Olá mais um sucesso, saquei de Cristian Neves, Giudense Araújo ao vivo Se você não se lembra de mim, sou aquele amante muito apaixonado E se o trânsito não impedir, daqui meia hora eu estarei do seu lado Vou levando na minha bagagem, um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver, estou tentando te esquecer Me espere no portão Arrume o quarto direitinho, coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho, a camisola vermelha Um champanhe pra quebrar o clima e um batom de framboesa Porém se não for assim, meu amor, eu viro a mesa Porém se não for assim, meu amor, eu viro a mesa Tô levando na minha bagagem, um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver, estou tentando te esquecer Me espere no portão Arrume o quarto direitinho, coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho, a camisola vermelha O champanhe pra quebrar o clima e um batom de framboesa Porém se não for assim, meu amor, eu viro a mesa Porém se não for assim, meu amor, eu viro a mesa